E aí, dois brinquedos e galera, como sempre que tem novidades aqui, ainda mais quando envolve aquele castzinho famoso Venho trazer pra vocês de primeiríssima mão aqui, esse bannerzinho, essa parada aqui já tinha saído no site já acho que ontem ou antes de ontem Mas eu quis esperar o dia aqui pra poder falar pra vocês, pra quem não viu ainda E voltou a promoção Compre e Ganhe, mas voltou um pouquinho diferente da que teve pra passada Mas ainda tá muito da hora de você garantir a sua Vamos lá, o que você tem que fazer? Você pode colocar o seu castzinho com a gente lá na Good Games, pelo Facebook ou pelo WhatsApp Assim que entrar o cast na sua conta, você pode tá comprando essa ASC no Zantara por 45 dias por 6k de cast, beleza? Você comprando a ASC no Zantara por 45 dias, você vai ganhar a Python 30 dias, Boina Negra 30 dias, Explosivo Extra e a Fang on Game por 15 dias, beleza? Isso só de você ter comprado a ASC, não importa se você comprou o cast com a gente ou com o Game Mas compre o seu cast com a gente, dá uma força aí pra gente É só chamar lá no Facebook ou no WhatsApp que você vai ter o seu castzinho na hora da sua conta Você pode fazer a tela, transferência bancária, PicPay, Mercado Pago, Cartão de Crédito É só chamar lá que a gente veja o seu castzinho, beleza? Então, você comprando a ASC de 45 dias por 6k de cast, você vai ganhar esses 4 itens, Python e Boina Negra por 30 dias, Explosivo Extra e Fang por 15 dias Essa promoção é válida de hoje, dia 7, até o dia 13, beleza? Pelo menos a promoção passada que teve dessa foi até o final do dia 13, ou seja, até as 23h59 do dia 13, beleza? E é limitado somente uma vez por compra por conta, tá? Ou seja, você só pode comprar a ASC uma vez em cada conta, né? Se você tiver mais de uma conta E os itens caem na sua conta em até uma hora, beleza? Não adianta você comprar a ASC, vou lá, comprar seu cast com a gente Comprar a ASC, esperar 2 segundos Eita, isso caiu ainda! Cadê meus itens? Isso caiu! Tem que esperar, galera É até uma hora pra cair os itens na conta, beleza? Pode cair antes? Sim, às vezes cai antes Mas pode cair também em uma hora, beleza? E é isso, mano Você compra na ASC, você ganha esses 4 itens de graça aí 4 itens bons Que você pode estar usando aí Somente por ter comprado a ASCzinha 45 dias por 6k de cash Mas ganha o seu cast com a gente lá na Good Games Que você vai ter na hora no seu conta e vai ajudar a gente bastante, beleza? Curtir esse evento O passado, eu acho que foi melhor Na minha opinião, desses comentários aí O que vocês acham? Foi um alguezinha, se eu não me engano E os itens que ganhavam, os 4 itens, também eram um pouquinho melhores E eram todos os de 30 dias Não me lembro muito bem Mas vocês podem estar ajudando no chat aí, beleza? Mas esse também está da hora Você pode estar garantindo aí Alguns itens aí que você pode estar usando, beleza? Todos os itens você pode estar usando, na verdade, né? Não esquece de estar curtindo o vídeo Eu vou ficando por aqui Fareu, parou E eu fui! E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL